Então, como que vocês estão? Tudo bom com vocês? Bom, no vídeo de hoje nós iremos conversar sobre famílias brasileiras que estão correndo risco a partir do momento que você não pensa no que você faz e vem de qualquer forma para Portugal. E é isso que eu vou conversar com vocês hoje em vídeo. Sábado, sol e frio. Enquanto eu não posso ainda ficar milionário aqui no YouTube, né? Tem que trabalhar, né gente? Não tem como. Como sempre, aqui venta muito. Nós iremos conversar sobre essa situação e eu vou falar para vocês a minha opinião. Vou virar a câmera um pouquinho para mostrar como que estão as coisas aqui. A gente vai andando rapidamente. É um vídeo comum porque eu não estou tendo como sair deste momento, mas assim que puder. Eu já falei que eu vou gravar coisas incríveis para vocês. Aproveitar, porque não é sempre que está sol, né? Como vocês estão vendo, gente, aqui é sempre assim. Pelo menos nessa região. É tudo muito parado, tudo muito tranquilo e muito vento, né? Então, provavelmente, todos vocês irão ouvir muito vento, mas eu preciso continuar o vídeo. Olha, esse ônibus aqui, gente, ele vai para Braga, para várias partes aqui do norte de Portugal. Eu vou deixar o escovo aqui para tomar banho rapidinho. E aí a gente vai andar rapidinho para poder fazer as coisas. Tem que ir mais devagar, hein? Está indo muito rápida. Vai mais devagar. O que passa da rotunda rápido desse jeito? Ainda fica nervosa, hein? Bom, vou começar falando que eu acredito no seguinte. Eu acho que é possível todo brasileiro morar em Portugal. Só que ele precisa ficar atento a algumas coisas para depois ele não sofrer e acabar dando tudo errado, que é o que acontece. E botar em risco, né, a sua vida e a vida da sua família, tá? Porque é isso que a gente vê. Todo momento está acontecendo aqui em Portugal, as pessoas voltando para o Brasil, porque não se planejou, não prestou atenção no que tinha que fazer. Deixa eu deixar o escovo aqui, gente, rapidinho. Porque hoje o dia é longo. E eu não tenho muito tempo e eu preciso fazer as coisas nele conforme tem que ser. Ih! Ó, fofo! Oi, meu amor! Oi! Olá! Tudo bem? Tudo bem com vocês? Pelo jeito, tem gente lá. Ó lá, os amiguinhos, desculpe. Ó os amiguinhos. Hein? Pra banho? Você não vai... Ó, querendo fudir. Vem pra cá. Ó lá, gente, ó. Ele quer fugir, ó. Ele sabe que vai tomar banho. Por que você saiu? Não? Vem pra cá. É terrível, querendo fugir. Ó, eu quero que você... Dá uma cortada dele. Estava vermelho aqui, alergia nele. E aí a veterinária falou que era só... Provavelmente foi pulga, alguma coisa. Depois passou, entendeu? Mas ele agora está se coçando? Ele continua se coçando, mas pode ser sujeira, tá? Você é muito tempo? Uma linda. Ok, a terra. Então, bom, agora ele vai ficar lá e daqui uma hora eu volto pra pegar ele. Enquanto isso eu vou resolver outras coisas ali. Então assim, gente, o que eu falo pra vocês sobre tudo isso, é que eu acho que o que acontece... É que as pessoas, elas fazem o planejamento da forma errada. E aí, por isso que está tudo errado, galera. Sabe? Por isso que a pessoa depois chega aqui e aí sofre, consegue o que queria. E aí, você vai falando mal do país. Primeira coisa que vocês precisam fazer, busquem informações corretas. O que eu queria falar pra vocês é que tem algumas empresas que vendem passagem. Começa por aí. Começa pensando nisso. Mais logo, eu vou divulgar uma empresa de passagens, mas é uma empresa séria que vocês podem confiar, tá? Quem quiser comprar, vai lá, né? Clica no site, entra e compra a passagem. Nós temos que fazer as coisas de uma forma correta pra que dê tudo certo aqui, gente. Senão tá tudo errado pra vocês. Então começando pela passagem, pelo planejamento, pelo dinheiro que você vai gastar, né? Pelas pessoas que você vai conversar pra poder vir morar em Portugal. A cidade que você vai morar. Pesquisem mais informações, sabe? Pesquisem as coisas de Portugal. Não fiquem nessa de acreditar em tudo. Olhem aquilo que é bom e aquilo que não é, sabe? Evitem problemas. Porque quando você faz isso, tudo vai se tornar fácil aqui pra você. Quando vocês fazem as coisas de qualquer forma, gente, tá tudo errado. As pessoas, elas se empolgam muito com essa coisa de qualidade de vida, de escola, de não sei o quê, de comida. Só que eu já falei, vocês precisam se empolgar com as informações. Se você estiver bem informado aqui, cara, vai dar tudo certo pra você. Agora, se você não estiver, você vai se lascar, entendeu? Então, assim, eu acho um risco você sair do Brasil, nesse momento, com tudo que tá acontecendo. Portugal ainda não tá, sabe? E a situação tá bem complicada. Só que, claro, tá muito melhor do que o Brasil. Então, se você fizer tudo certo, cara, vai dar tudo certo pra você. Você vai chegar aqui, você vai ter sorte, você vai conseguir um trabalho, você vai conseguir se legalizar. Agora, se você não fizer as coisas da forma correta, ficar acreditando em tudo que você ouve por aí, não agir da forma certa, você tá lascado. Olha, gente, essa escola aqui, ó. Olha que lindo. Olha que show. Então, assim, sabe, gente? Primeira dica. Busquem informações corretas. Não fiquem só nessa coisa de assistir só um canal. Assistam todos os canais, principalmente canais que mostram informações. Canais que compartilhem informações que vocês necessitam de documentação, de custo de vida, tudo que você necessita aí pra você poder dar certo a sua vida aqui em Portugal. Segunda coisa, somem os valores. O valor que você vai gastar, o valor que você irá precisar trazer para Portugal. Tudo. Não façam as coisas, assim, só na mente de vocês. Pesquisem, anotem. Ó, vou levar, tipo, 3 mil, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. É importante. É muito importante, gente. Porque se não, chega aqui, cara, tá tudo errado, tá? É referente à questão de valores. Muita gente pergunta assim, ah... Quanto que eu devo levar, né? Quanto que eu devo levar pra Portugal? Cara, eu acho que isso é muito relativo. Por quê? Porque eu acho que cada pessoa tem um tipo de vida, né? Cada pessoa tem um tipo de gasto. Cada pessoa tem uma forma de vida. Então eu não posso chegar pra vocês e falar, tipo, ah, traz tanto ou sei lá. Porque eu, de repente, posso gastar X, mas Beltrano pode gastar N, entendeu? Tem gente que vive com pouco, tem gente que não vive. É, captou a dinâmica. Cada pessoa tem um perfil. Eu não consigo viver com pouco. Eu sou o tipo de pessoa que eu gosto de perfume, que eu gosto de roupa. Eu nem gosto, gente, das roupas da Primark. Porque eu já tentei duas vezes comprar roupa da Primark e desisto. Eu desisto de usar roupa da Primark porque é muito ruim. A qualidade, você usa a roupa uma, duas vezes, depois ela já estraga na hora que você vai lavar. Tem algumas coisas da Primark que é boa, mas a grande maioria é tudo ruim. A qualidade é muito ruim, gente. Chega a ser pior até do que a qualidade das roupas da C&A, sei lá, das marcas do Brasil. É muito ruim mesmo. No Brasil tem lá C&A, tem outras lojas. Então, assim, eu particularmente, eu acho que aqui começa a melhorar a partir de Zara. Então, assim, eu parei de comprar roupa da Primark porque é um dinheiro jogado fora. Porque as roupas, elas simplesmente, elas estragam, né? Basicamente, elas estragam. Então, tipo, na primeira lavagem, você já vê as camisetas. Tudo que você comprou, indo pro lixo, né? No sentido que você vai usar na segunda vez e já vai estar horrível. Então, tem algumas coisinhas. Tem algumas coisas que são boas, mas a maioria não é. Então, pra mim, não vale a pena, entendeu? Então, assim, eu acho que tudo é informação, galera. Eu acho que quando tem informação, tudo fica mais fácil, né? Agora, pessoal, nunca busca informação e aí fica difícil. Como que vai dar certo, assim, a vida de vocês aqui? Não vai dar, gente. Infelizmente, não vai dar. Olha a lojinha aqui, gente. Preciso pegar um negócio aqui rapidinho, espera aí. Tem um condicionador que eu costumo comprar hoje que tem. E aí Então, olha só. Então, vamos lá. Loja de 1 euro De 1 euro Mas até 3 euros isso aqui gente Aqui tem uma coisa pro Scooby Ele adora essas coisas Só que ele morde uma vez e já estraga tudo Olha aqui gente 1 euro Tem aqui 1,20 50 cêntimos Cabo da Vassoura Se já quebrou a minha Eu preciso de uma esfregona 1 euro Olha Deixa ver se tem aqui Eu não sei quanto que é isso aqui O preço Tem comida também gente 60 cêntimos 1 euro 2 euros Olha Olha o arroz Ninguém passa fome aqui Tá vendo? Interigente 1 euro Deixa eu só ver quanto que tá 50 cêntimos 50 cêntimos 60 cêntimos 50 cêntimos 50 cêntimos Olá, tudo bem? Esse aqui tá quanto? Quanto? Pelo menos Você tá aceita cartão aqui né? Não Ah, então acho que não dá Porque só tem 2 euros só Então acho que é só esse Esse aqui acho que é um Só tem Coisa bem picante Deixa eu não Quais dá? Quais um saco? Não acho que não Não, não precisa É cobrado né? Não Não? Ah ok É cobrado Não Não é porque Não é porque É porque eu só tô com 2 euros aqui Cobrou esse aqui também ou não? Ou é isso aqui é 1 e 20 não é isso? Aí eu tô te devendo não tô? Quanto? Tá depois eu trago tá? Obrigado viu querido Viu gente? Aqui é assim Muitos lugares você às vezes não tem o dinheiro E eles vendem e depois você traz Como eu sempre trago Eles já me conhecem Então é normal Mas pra vocês verem como é diferente as coisas aqui As pessoas elas precisam perceber Que tudo é possível Só que você precisa fazer O seu planejamento da forma correta Você tem que prestar atenção nisso Você tem que prestar atenção em tudo Até no valor da passagem você tem que prestar atenção Claro que a gente tem que procurar aquilo que é mais barato Mas né com cautela É de uma pessoa de confiança De pessoas que a gente sabe que você pode confiar Tá? Eu tenho uma indicação agora pra trazer pra vocês É de uma empresa de passagens Você que quer viajar né Independente do que você vai fazer em Portugal Pode ir lá Pode clicar no link aí Pode confiar Porque é uma empresa de confiança tá? Que você vai comprar sua passagem com tranquilidade E não vai ter problema nenhum Tá gente? Então sabe É importante É muito importante Que vocês foquem nisso Foquem nas informações Eu te garanto que se você Fizer tudo da forma que eu tô falando A sua vida em Portugal vai ser um sucesso Existe preconceito em Portugal Existe coisas negativas em Portugal Como todo o país Só que se você fizer as coisas da forma certinha Você vai fazer muito sucesso aqui A sua vida vai dar muito certo aqui E vai correr tudo bem pra você aqui Tá gente? Olha lá gente Cadê o Scooby? Tá terminando Olha lá Ele já fica desesperado Então o que eu tava falando pra vocês Façam o planejamento de vocês Façam as coisas da forma correta Sabe? Busquem informações Não fiquem acreditando em Lorotas Procurem pessoas que de fato Vão trazer informações Que são informações necessárias Para que a sua vida dê certo aqui em Portugal Galera Porque senão isso não vai acontecer com vocês Vocês irão sofrer Irão ficar aí Sabe? Batendo a cabeça à toa Tá? Eu acho que é um grande risco Na minha opinião Hoje né Pra um brasileiro com a sua família fazer isso Sem ter a certeza do que tá acontecendo Procure as informações Não vale a pena você correr esse risco Não vale a pena você trazer a sua família dessa forma Quer morar em Portugal? Busque informações Busque as pessoas certas Para que tudo dê certo pra você Porque senão vai ficar difícil E aí? Onde você vai? Vem? Tomou banho? Foi? Tomou banho? Tomou banho? Foi? Tomou banho? Não, gente Ei, desculpe Vem, aqui Tomou banho? 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 Legenda Adriana Zanotto